Música Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a me falar Não tenho nada a Te oferecer Somente um coração puro e pecador Mas aqui estou, me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos Meus dons e meus bens Toma o meu coração E tudo que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servir-te Por onde for Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a me falar Não tenho nada a Te oferecer Somente um coração puro e pecador Mas aqui estou, me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos Meus dons e meus bens Toma o meu coração Toma o meu coração E tudo que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servir-te Por onde for Quero pra sempre servir-te Por onde for Tchau, tchau, tchau E aí